Está escrito no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 10 Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam Quem? Eu! Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre E tenho as chaves da morte do inferno Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim Aquele que era, que é e que há de vir, o todo poderoso Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Eis aí vos deu autoridade para pisar sobre as serpentes e escorpiões E sobre todo o poder do inimigo E nada absolutamente vos causará dano Em nome de Jesus Sobre a palavra do Senhor que diz Que o Filho do homem se manifestou para desfazer as obras de Satanás Eu desfaço agora no nome de Jesus Toda obra maligna contra a tua vida Eu amarro agora em nome de Jesus todo principado e potestade Em nome de Jesus Cristo, seja livre do cativeiro Em nome de Jesus Cristo, caia por terra todo o mal 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 Obrigado.